Bora! As mais historicamente importantes empresas no mundo dos jogos. Seu legado começa no Nintendinho e desde aquela época ela coleciona alguns dos IPs mais importantes dessa forma de arte. O mundo dos jogos não seria o mesmo sem a Konami. E é muito engraçado falar isso em pleno 2022. Claro que ver a opinião popular sobre uma empresa não é a coisa mais fácil do mundo, especialmente no passado, olhando pra coisas de 5 anos atrás. Mas a Konami é uma daquelas empresas de jogos que teve a sorte de perder totalmente a credibilidade do público. Depois de 2015, com o fim da Kojima Productions e a demissão de Hideo Kojima, Konami começou a ser odiada pela comunidade de jogos. E pouco tempo depois eles decidiram que não iam mais fazer jogos de console. Ou pelo menos não tantos. Com isso, muitas de suas grandiosas franquias que existem desde sempre foram empurradas pro limbo. Aparecendo volta e meia apenas pra se tornar assunto de máquina de patinco. E o interessante disso foi ver que essas franquias migraram indiretamente pra outros criadores e outras empresas. Koji Garashi não criou Castlevania, mas é muito difícil falar da franquia Castlevania sem falar sobre Koji Garashi. Afinal, ele era produtor-chefe da franquia e foi diretor-assistente de Castlevania Symphony of the Night. Um dos jogos... Olha só! Olha! Olha! Olha que coisa bonita! Olha! Tem coisas bonitas na vida. Mas isso aqui é lindo demais! Meu Deus! Ex-amado de todos os tempos. E aí o que aconteceu após toda a polêmica com a Konami? Ele saiu da empresa e fez o próprio sucessor espiritual de Castlevania. Então em um mundo onde a franquia Bloodstained é popular e tem um grande nome e tá crescendo cada vez mais, nós não precisamos de Castlevania, realiticamente. E por mais que a franquia Metal Gear aparentemente tenha chegado a seu fim e não teremos novos jogos, a história tá fechada o suficiente pra não necessitarmos de um novo jogo. E Hideo Kojima tá muito livre pra fazer o que cacete ele quiser, basicamente criando jogos artísticos com um orçamento de um AAA. E usando o estilo de direção que ele usa desde, vamos dizer, Metal Gear 4. Então, realisticamente, por mais que muitas pessoas possam querer mais um Metal Gear, nós não precisamos de outro Metal Gear. Mas considerando que eu diria que a Konami tem 3 IPs principais, fora... fora PES, tá faltando o último aí da lista, né? Silent Hill 1 foi lançado em 1999 e é uma das franquias de terror mais conhecida e mais amada dos jogos. Parece que esse vídeo inteiro eu falando que coisas da Konami são as coisas mais amadas e mais conhecidas dos jogos. O que é curioso sobre Silent Hill, pelo menos pra mim, é que ele não deveria fazer tanto sucesso quanto ele faz. O conceito inicial que a Konami queria era um jogo de terror que apelasse para os Estados Unidos. Em geral, um jogo que apelasse pro mercado de terror hollywoodiano. Isso pode explicar um pouco de por que que Silent Hill é uma cidade que está nos Estados Unidos, e por que todos os personagens da franquia são americanos. Mas se você jogou 5 minutos de um jogo desses, você pode perceber que é um terror oriental bem puro. O que é interessante de Silent Hill, entretanto, é que a franquia, em geral, não é algo autoral... No caso de Metal Gear ou de Castlevania. Castlevania até certo ponto, no caso. Keiichiro Toyama, o diretor do primeiro Silent Hill, dirigiu apenas o primeiro Silent Hill. Depois ele foi fazer outros jogos, incluindo outros jogos de terror, como por exemplo, Siren, também popular e também amado. É por isso que, antes de toda a bagunça acontecendo a Konami, Hideo Kojima ia dirigir um Silent Hill. E é por isso também que eu acho que a franquia que mais foi afetada por toda essa bagunça foi Silent Hill. O IP estava totalmente à mercê da Konami, que não queria fazer nada com ele, fora talvez algumas máquinas de patinho. E aí, alguns meses atrás, ou semanas, meu tempo é ruim, desculpa gente. Um tempinho atrás, tivemos o anúncio de um remake de Silent Hill 2 e o anúncio de um novo Silent Hill. Silent Hill foda-se. Além de algumas outras coisas relacionadas ao IP, como por exemplo, uma nova série de streaming e um novo jogo da Annapurna. Ou seja, um Silent Hill bem diferente de Silent Hill. Sinceramente, me parece que a Konami estava tentando encontrar uma maneira de voltar a lançar jogos de console novos. E voltar a ser uma empresa, entre 85 aspas, respeitável no mundo dos jogos. E a melhor maneira de fazer isso foi com uma franquia cujo nicho não foi preenchido nos últimos anos. Se esses jogos vão ser bons e se a reputação da Konami vai melhorar, apenas o tempo dirá. Mas em honra ao retorno desse lendário nome do terror, eu queria falar sobre o Silent Hill mais interessante de todos. Não é o melhor, ele é o mais interessante. E eu defendo isso com o incidente. Silent Hill Shattered Memories foi lançado em 2009 para o PS2, Nintendo Wii e PSP. E foi o penúltimo jogo da franquia antes de ser o vamos chamar de hiato estendido de mais de 10 anos. Esse jogo também é uma reimaginação de Silent Hill 1. Não um remake, não um remaster. Reimaginação. Reimaginação. Que a gente nunca recebeu realmente um remake de Silent Hill 1, que nem a gente tá recebendo com o 2. De cabeça, eu acho que é a primeira vez que eu vejo isso acontecendo. Tipo, quando tentam fazer um remake, tentam fazer o remake desde o início. Mas agora a gente pulou pro 2, porque isso aqui não é um remake. E eu gostaria de passar aos próximos múltiplos minutos explicando por que esse jogo me fascina. Vocês já jogaram? Eu nunca joguei. E por que ele é bom e bem subestimado dentro da franquia. Eu sei que a ideia em geral é que a franquia decaiu após o terceiro. Alguns argumentariam que é após o quarto. Mas eu sinto que esse jogo não é nem mal falado, ele só não é falado mesmo. Claro que tem seus fãs, mas ele é um pouquinho desconhecido. Então agora deixa eu explicar pra vocês porque ele não deveria ser. Só que antes de seguirmos, vou dar spoiler sobre o primeiro Silent Hill e sobre Silent Hill Shared Memories. Além disso, o OBS decidiu que ele me odeia, portanto tem certos momentos que não foram gravados. Vamos dizer umas 3 ou 4 horas de jogo. E o frame rate cai sempre que eu abro uma porta. Enfim. Pra as cenas que eu perdi, eu vou pegar alguns vídeos do YouTube. Então se a qualidade de imagem estiver um pouco diferente, é por isso. Enfim, vamos começar. A história de Silent Hill 1 é um clássico. É, um é icônico assim, além de tudo. Os dois chegam na cidadezinha de Silent Hill e aí uma garota aparece no meio da estrada. Harry vira o carro pra não atropelá-la e acaba sofrendo um acidente. Após acordar em seu carro, Cheryl desapareceu. Ele começa a explorar a cidade em postura de sua filha e a cidade é um pouco, vamos dizer, estranha. Além da opressora névoa que te impede de ver... E o filme? O que vocês acham do filme? Pensam seus comentários. Mas tinha um palmo na sua frente. Que foi feito apenas como uma limitação tecnológica da época, mas acabou se tornando o elemento mais icônico da franquia. E temos monstros de aparências horripilantes vagando pela cidade. Pera o quê? Só que antes de seguirmos, vou dar isso que ele me odeia, portanto tem que te cair sempre que eu abro uma porta. Enfim. Para as cenas que eu perdi, eu vou pegar alguns vídeos do YouTube. Nossa qualidade de imagem é um pouco diferente e é por isso. Enfim, vamos começar. A história de Silent Hill 1 é um clássico. Harry Mason está em uma viagem com sua filha Cheryl Mason. Os dois chegam na cidadezinha de Silent Hill e aí uma garota aparece no meio da estrada. Harry vira o carro pra não atropelá-la e acaba sofrendo um acidente. Após acordar em seu carro, Cheryl desapareceu. Ele começa a explorar a cidade em posto de sua filha e a cidade é um pouco, vamos dizer, estranha. Além da opressora névoa que te impede de ver mais de um palmo na sua frente, que foi feita apenas como uma limitação tecnológica da época, mas... Não sabia! E temos monstros de aparências horripilantes vagando pela cidade. Quando vamos progredindo na narrativa, entendemos que essa cidade está assim por causa de um culto a uma entidade chamada Samael. Exploramos mais e mais sobre esse culto e sobre a garota que foi indiretamente responsável por deixar a cidade da forma que está. A história de Silent Hill é muito boa e muito competente na verdade, mas você tem que levar em consideração o fato de que o jogo saiu em 1999. O demônio está se abençando, se espalhando aquelas vingas. Dahlia Gillespie. Eu pessoalmente também gosto de histórias de cultos, então ótimo pra mim. Mas eu vou admitir que a narrativa superficialmente é muito simples, ficando apenas interessante de verdade quando lidamos com coisas como a própria Alessa. Esse é o caso de Silent Hill em geral. As histórias dos jogos ficam muito melhor se você explorá-las a fundo, porque nem tudo é dito ao jogador. E aí pouco tempo depois nós tivemos Silent Hill 2 que entregou exatamente isso que eu estou falando. É uma história mais séria, mais dark e tendo alguns dos assuntos mais tabus que eu já vi em jogos. Especialmente pra 2001. É um jogo macabro e pesado até hoje em dia. E que fica cada vez mais macabro e mais pesado se você realmente tenta entender tudo que o jogo está mostrando. Mas a mudança mais interessante desse jogo foi empurrar a questão do culto pro fundo. Sabe, o foco do primeiro jogo não é bem o Harry. É na verdade a Alessa. Só que é apenas a Alessa se você realmente sentar e tentar entender o que a história está dizendo. A história do segundo jogo realmente é sobre seu protagonista, James. Todos os seus segredos e todas as partes interpretativas são sobre James. A narrativa principal é sobre James e sua relação com sua esposa. O culto a Samael não importa tanto assim em Silent Hill 2. E depois desse jogo, a franquia foi num vai e volta dentro da ideia de... Como não amar? ...seguir a história do culto e a história principal sobre a Alessa ou não. Silent Hill Shattered Memories é uma forma de imaginar o primeiro jogo da franquia com as ideias apresentadas no segundo. Então, mais focada nos personagens e no fato de que eles são pessoas quebradas, ao invés de focar em um culto e na lore em geral de Silent Hill. Não estou dizendo que o primeiro jogo não tinha foco algum nos personagens, mas ele meio que é se você comparar com os jogos que ignoram por completo o conceito do culto. Shattered Memories não é nem que ignora o conceito do culto, ele se passa em um outro universo. O que isso significa? Significa que não existe culto, ponto final. A história é sobre Harry Mason buscando sua filha Cheryl em Silent Hill e sobre tudo o que isso implica. Antes de eu falar da narrativa, da apresentação do jogo e do aspecto investigativo, que são os focos, eu quero falar rapidamente sobre o gameplay porque ele mudou um bocado em relação aos jogos anteriores. Pra começar, um elemento que existe desde o primeiro jogo foi removido, que no caso é a presença de monstros durante todo o gameplay e o combate. O combate em Silent Hill nunca foi bom, mas a ideia sempre foi não ser bom. Você precisa estar em defesa, afinal, então a forma meio tosca que você bate nos jogos ajuda com isso. É a mesma ideia de por que que Resident Evil antigos tem um controle de estilo tanque, e também porque Silent Hill 2 antigo também tem controle de estilo tanque. Shattered Memories optou por remover por completo a ideia de você ter alguma chance de se defender, mas também colocou os monstros apenas em momentos pontuais. Você não vai andar pela cidade e de repente encontrar um monstro e ter que fugir dele. Em certos momentos, ditados pelo enredo, a cidade vai congelar e Harry vai começar a fugir. Durante essas sessões de fuga, você tem que encontrar a porta certa pra escapar do pesadelo e escapar dos monstros no processo. Então, em vez de ser um horror ou um medo constante, é mais um pico de adrenalina. É uma ideia geral boa, é uma ideia nova pra franquia e é bem legal. Isso auxilia na mudança de gênero do jogo, coisa que eu vou falar daqui a pouco. Alguns problemas, entretanto. Após a primeira vez, a tensão dessas cenas morre, praticamente. Isso é porque não há desafio nessas partes. Você só está correndo e é isso. Na verdade, a animação do Harry correndo também é muito tranquila, pro quão desesperador isso deveria ser. No fim das contas, eu morri apenas uma vez, mas foi uma sessão muito tardia no jogo, onde não estava totalmente claro pra onde deveria correr. Então, com o meu excelentíssimo senso de direção, andei em círculos durante um tempo. E aí eu morri. Tem alguma polícia pra morrer? Não. Você só faz a sessão de novo. E você tem tanta vida que você só vai morrer se você realmente se perder durante essas corridas. Outro problema também é que não tem muita variedade, fora o tamanho dos lugares que você precisa correr pra escapar do pesadelo. Com isso, essas sessões que mais tem gameplay, são as partes menos interessantes do jogo, pra ser sincero. Você pode pegar um flare pra assustar os monstros, e em algumas sessões tem puzzles dentro desse pesadelo. Isso são ideias interessantes, só que não traz variedade o suficiente pra essas sessões ficarem melhores do que apenas um gimmick. Elas estão aí porque são a parte entreacta assustadora do jogo, é só isso. Agora, outra ideia de gameplay que pode ser um pouco engraçada. O jogo foi lançado pro Nintendo Wii, e como eu gosto sempre de dizer, o Nintendo Wii foi um erro. Não um console em si, mas sim a maneira como algumas produtoras decidiram utilizar o controle de movimento do Wii. Ou seja, em Silent Hill Shared Memories, você não vai apertar X e abrir uma mala. Você vai se aproximar da mala, olhar pra mala, mover o controle de movimento, segurar a mala, puxá-la pra cima e abrir a mala. Praticamente tudo que envolve interação deve ser feito dessa maneira. Não só eu joguei a versão de PS2, que precisou adaptar isso para analógicos, como dentro da ideia de game design, isso causou certos problemas. Em particular, isso fez com que os puzzles ficassem mais fracos. Alguns puzzles são simplesmente, gire essa lata que vai cair uma chave. O puzzle teoricamente vem da ideia de que você pode gerar uma lata pra cair. Muito difícil, muito difícil o puzzle. Já que um controle de movimento te dá mais liberdade do que você pode fazer em um jogo, e como jogos com controles tem movimentos limitados, o jogador tem que pensar, eu posso fazer isso. E esse é o quebra-cabeça. Infelizmente isso é meio chato e não é tão imersivo quanto o jogo quer que seja. E devido a isso, temos poucos puzzles reais, e os puzzles reais são fáceis. Eu não preciso que todo jogo seja, sei lá, portal. Mas quando 90% do seu gameplay andar em linha reta pra frente, eu acho queimar meu cérebro é uma coisa boa. Infelizmente, esses, entre aspas, puzzles interativos não ajudam muito com isso, e você resolve cada um deles em 3 segundos. Teve umas 3 vezes que eu resolvi o quebra-cabeça sem entender que era um quebra-cabeça. Agora vamos pro outro lado do jogo, que é o foco dele. A narrativa começa da exata mesma maneira que Silent Hill 1 começou. Harry saca sua filha e Cheryl no carro, e ele sofre um acidente, Cheryl desaparece. Dessa vez, entretanto, não tem nenhuma Lessa na estrada, caso você não saiba, a garota que tava na estrada em Silent Hill 1 era Lessa. Harry apenas bateu o carro e foi isso. E outra mudança radical desse início, é que ao mesmo tempo que vemos essas cenas familiares, vemos uma coisa nova. Um psiquiatra chamado Dr. Kaufman. Kaufman era um personagem no Silent Hill original, só que o papel dele em Shared Memories é completamente diferente. Ele está aguardando um paciente que é um pouco problemático, na ideia de nenhum outro terapeuta, nenhum outro psicólogo, nenhum outro psiquiatra conseguiu ajudá-lo até então. E Kaufman está se preparando pra usar um método diferente na hora de conversar com ele. Esse método diferente é apenas muitos testes e muitas conversas, sem remédios nem nada do tipo. Durante o jogo, nós vamos alternar entre controlar o Harry em Silent Hill, buscando por Cheryl e controlar alguém em primeira pessoa, conversando com ele. Um jogo que fez isso daí é Until Dawn. Until Dawn tem isso aí, tem aquele momento que você tá conversando com um psicólogo lá e ele tá fazendo literalmente isso, te dando testes, te mostrando fotos e não sei o quê. E na real, isso daí vai influenciar no jogo, né? Dependendo do que você escolhe, vai mudando no jogo. Until Dawn é um jogo que... Cara, eu também não gosto de Until Dawn. Eu acho que Until Dawn prometeu muito e não entregou nada. Lembra aquele jogo do Davi, o Fantasma de Escolhação? Esse jogo é muito bom. Muito bom. Until Dawn é um jogo onde as suas escolhas podem mudar os caminhos do jogo, mas não é isso. As suas escolhas vão deixar algumas pessoas vivas e outras mortas. É só isso. O resto, a história segue normal. É como se fosse um filme mesmo. Você tá controlando um filme. Não é ruim, mas também não é incrível. Com o Kaufman. Kaufman está essencialmente analisando você, o jogador. Baseando-se nas suas respostas para as perguntas que ele faz e também nos testes que ele apresenta. Esses testes e esses assuntos abordados por Kaufman são coisas como vida escolar, vida sexual, sua opinião sobre casamento, sua fidelidade a um parceiro, o que você acha sobre culpa, como você interpreta o conceito da morte. A graça dessas partes é você responder como si próprio, é claro, dando suas próprias opiniões e sendo analisado pelo jogo. Until Dawn fez uma coisa parecida alguns anos depois, só que o que Until Dawn tá fazendo é tentando ver o que te assusta e colocando essas coisas no jogo. Claro que temos algumas mudanças no jogo baseadas em suas respostas mais pessoais, mas ainda assim os focos na sessão de terapia são outros. Eu digo isso porque diversos detalhes de Silent Hill Shared Memories mudam por causa dessas visitas ao psiquiatra, seja seu final, seja pequenas coisas durante a narrativa. As roupas de alguns personagens podem ficar mais sexualizadas se você responder de maneira mais sexual nos testes. A maneira como o casal termina no terceiro ato do jogo muda radicalmente dependendo da sua própria opinião sobre casamento. As mudanças em geral são pequenas, mas adicionam muito a vida para as sessões onde você controla Harry em Silent Hill. São coisas às vezes bem sutis e às vezes muito bem planejadas. E essa ideia de trazer vida às sessões em Silent Hill é ótima porque essa é uma das versões mais vivas de Silent Hill que eu já vi. E isso foi feito em benefício ao jogo, pois o jogo também muda dependendo de como você explora Silent Hill. Nós temos diversas coisas espalhadas pela cidade. Pôsteres, garrafas, objetos aleatórios, muitas coisinhas. Focar-se bastante em alguns desses objetos altera o seu final e grandes aspectos do seu gameplay. Basicamente, a personalidade de Harry está sendo moldada dentro do escritório do psiquiatra enquanto ele está explorando Silent Hill. De certa maneira, você está criando a sua própria versão do Harry. Isso nem sempre funciona muito bem porque o jogador não tem total feedback do que o Harry está prestando atenção. Dando um exemplo, eu olhei para alguns cartazes, vamos dizer, salientes e para algumas, vamos dizer, camisinhas usadas. O que o Harry comentou sobre ele. Isso influencia um pouco os finais e no fim das contas pode fazer com que seu Harry seja uma pessoa um pouco, vamos dizer, com uma libido alta. Mas outros finais pode ser que Harry é uma pessoa que bebe um pouco demais. E eu nunca entendi se eu estava chegando perto ou não desse final. Porque o Harry nunca mencionou nada quando olhava para latas e garrafas de cerveja jogadas no chão. Então, por mais que seja uma ideia muito legal a sua experiência mudar com base no que você está observando, a falta de feedback do próprio personagem deixa um pouco difícil de entender qual caminho você está seguindo. Mas fora essas coisas que alteram o final do jogo e alteram a sua experiência em geral do jogo, eu devo salientar que altera, mas não profundamente. O jogo ainda é a mesma história, apenas com muitos detalhes diferentes. E também com o contexto ao redor dele diferente, mas vamos chegar a isso depois. Explorar o ambiente em si é muito bom porque eles contam uma história. Uma história diferente da história de Harry. É por isso que eu estou batendo muito na tecla de que Silent Hill parece um lugar vivo nessa versão. Essa não é uma cidade macabra com culto nem nada do tipo, é uma cidade... Essa partezinha assim me lembrou... Slenderman. Onde vai? Sempre volto quando está rendendo uma boa discussão. Agora eu vou voltar para o Eldenzinho, mas estou aqui. Mas tem que lembrar que isso é lá no Wii, Atro 1013. Não lembra essa areazinha aqui, não lembra Slender? ...com os seus vários problemas. Então poder interagir com essa cidade é muito legal. E o jogo te dá várias formas de fazer isso. Você tem um celular que tem diversas... Não dá não dar. Uma delas é ligar, usar ele como um telefone, certo? E temos vários números de telefones espalhados por aí. Você pode simplesmente olhar para um deles, ligar e receber alguma informação extra sobre a cidade. Além de, óbvio, alguns puzzles envolvem você ligar para alguém. Isso é genuinamente muito legal. O jogo está basicamente te recompensando por prestar atenção no ambiente. Outra função de seu celular é interagir com o sobrenatural. Shared Memories abandona por completo o conceito de demônios e traz em seu lugar fantástico. Com exceção dos monstros que te perseguem durante aquelas sessões que eu mencionei mais cedo. E falando nisso, também mudam de aparência com base nas suas escolhas durante a sessão de academia. E também da maneira como você está jogando o jogo em geral. Ah, uma curiosidade legal. O nome dessas criaturas é Rorschach. Que no caso é um trocadilho com o nome Rorschach. Sabe? Teste Rorschach. Achei curioso, achei interessante. Mas fora ele, nós estamos lidando mais com o mundo dos mortos. Com espíritos e fantasmas e coisas do tipo. E o celular do Harry, por algum motivo, consegue tirar foto de fantasmas. Além de receber algumas mensagens, entre aspas, do além. Às vezes você vai escutar algum som de distorção. Ao abrir seu celular e chegar perto do ponto de origem desse som. Que maneiro. Muitas vezes existem mais de uma mensagem sobre o mesmo assunto que contam uma história em geral. Eu vou falar sobre o que o jogo realmente é e qual é a sua mensagem depois. Mas sua narrativa principal não é nem de longe tão pesada quanto, por exemplo, Silent Hill 2 ou até mesmo Silent Hill 1. É um assunto muito pertinente e eu adoro que esse jogo, esse videogame decidiu tocar nele. Porém, não é particularmente pesado ou explícito. Entretanto, a parte mais pesada desse jogo, sem a menor sombra de dúvidas, são essas mensagens. E eu acho que o fato é que são apenas mensagens deixadas por alguém antes. Entre aspas, deixada por alguém antes pelo menos. É o que ajuda a fazê-las serem um pouco macabras. Você tá vendo apenas um pequeno pedaço de uma história maior. E você geralmente tá vendo o pior pedaço. Morte, violência, abuso de todos os tipos possíveis. Você tá vendo esse aspecto na vida de pessoas que você nunca conheceu e nunca vai conhecer. E sim, essa é a parte mais macabra do jogo. E isso é porque eu vou argumentar que esse jogo não é nenhum jogo de terror. Ele é um raro caso, pelo menos raro na época, de um jogo de suspense. Durante grande parte do jogo, você não tem nada tentando te matar, então você não tem medo de nada. Tudo que você está fazendo é explorando os lugares sem nenhum risco. Indo a seu próprio ritmo e volta e meia recebendo algumas histórias um pouco perturbadoras. Mas ainda assim, o jogo me trouxe apenas uma sensação de interesse, não de medo. Com isso, eu acho esse um ótimo jogo de terror como ponto de partida pra quem nunca jogou um jogo de terror na vida. E também como um ótimo primeiro Silent Hill pra pessoa. Mas eu acho que jogar o primeiro jogo da franquia ajude bastante o apreço que eu tenho por esse jogo. Mas é, esse jogo não dá medo nenhum. E em geral, eu quase chamaria ele como um protótipo de um walking simulator. No sentido de que esse gênero ainda não era popular na época. No caso, eu não sei nem se eu consigo dizer que havia realmente começado. Mas Shared Memories bate bastante na tecla de um, ao mesmo tempo que é muito mais interativo do que um. Só que, obviamente, é uma experiência bem mais lenta do que a maioria dos jogos e até mesmo a maioria dos jogos de terror. Tudo que você está fazendo é sendo sugado pela atmosfera e explorando o jogo. É isso. Agora, vamos voltar pra narrativa principal e seguir ela um pouco. E quando eu digo um pouco, eu quero dizer muito, na verdade. Porque esse jogo é bem curto e essa é uma das suas principais críticas. Enfim, após sofrer seu acidente, Harry começa a procurar pela cidade e por pistas de onde está Cheryl. Nessas cenas iniciais, vemos que o acidente mexeu um pouco a cabeça do Harry. Não só ele não lembrava que ele tinha um celular, ele nem mesmo lembrava que ele mora em Silent Hill. E a ele e Cheryl não estavam viajando pra Silent Hill, eles só moram nesse lugar. Dentro da carteira dele tinha um endereço pra uma casa. E ao ir nessa casa, que seria teoricamente a casa dele com Cheryl, ele encontra um casal morando lá e clamando que mora lá já tem muitos anos. Então não tem como essa ser a casa de Harry. Só que agora, ele está muito certo de que essa é a casa dele e fica falando pras pessoas saírem. Inclusive, descobri apenas agora que essa cena dele gritando com o casal tem mudanças baseadas no que você fez com o Dr. Kaufman. Kaufman pede pra você desenhar uma casa. A casa que você desenhar é a casa que vai aparecer na cutscene. Ai, que maneiro! Ai, que maneiro, hein? Ai, tô com dor de cabeça. Carol leva Harry pra delegacia de polícia. Porém, em algum momento, ela para no meio do caminho pra resolver algum problema no carro. E aí, ela desaparece. E logo atrás de onde estava o carro, agora tem uma montanha de neve que não estava ali antes. E Harry vai embora e continua a sua aventura sozinho. Isso não faz nenhum sentido lógico. Porém, já foi estabelecido que a mente do Harry não está funcionando perfeitamente. Então, essas pequenas conveniências que, realisticamente, também estão ali pra fazer com que o jogo siga, na verdade, ajudam em toda a vibe do jogo. Essa cidade não faz completo sentido porque a história do Harry não está fazendo completo sentido. Inclusive, falando na Sibyl, ela é uma personagem que está presente no primeiro jogo, assim como Kaufman e alguns outros personagens que vamos falar daqui a pouco. Só que todos esses personagens têm um papel completamente diferente nessa reimaginação de Silent Hill. Sibyl é essencialmente sua parceira no primeiro jogo. Ela está tentando te ajudar a encontrar Cheryl e ela está tentando te ajudar a entender que culto é esse. Em Shattered Memories, ela está mais investigando o Harry do que qualquer outra coisa. Afinal, a história que o Harry está contando não faz nenhum sentido. Isso é uma mudança pra melhor ou pra pior. Nenhuma das duas opções. São duas histórias completamente diferentes com objetivos completamente diferentes. Eu acho que a personagem que mais mudou, entretanto, foi Dolly Gillespie. No jogo original, ela é a líder do culto. Nesse jogo, não tem culto. Então, o que ela é? Uma mulher de 19, 20 anos que dá muito em cima do Harry, mas muito, muito em cima do Harry mesmo. Inclusive, no meu jogo, ela usa umas roupas sedutoras e eu não sabia que ela podia não usar essas roupas. Tem outras versões de roupas de Dahlia. Como eu já falei algumas vezes, tudo isso baseado no que você escolheu durante a sessão em Record. Recanto dos fodidos, pior que é. Como não temos o culto em Shattered Memories, o papel da Dahlia é totalmente diferente e eu acho que é uma das mudanças mais legais. Não só ajuda com a narrativa intencionalmente quebrada, porque ela diz que conhece Cheryl e que vai te levar pra Cheryl. E aí vocês brigam. E aí ela some. E aí ela pede desculpa por telefone. Como no fim das contas, o que ela é é genuinamente fascinante. Eu já vou contar o final do jogo e o que essa história é. E mais importante, o que significa esse tal Shattered Memories, ou Memórias Pedraçadas. Mas já que eu falei da mudança de personagem que eu mais gostei, com a Dahlia, eu quero falar também a mudança que eu menos gostei, que foi a Lisa. Silent Hill 1 tem uma cena no final. Ah, e essa cena é muito foda. A parte mais icônica de Silent Hill 1, né? E nesse hospital nós conhecemos Lisa. Uma enfermeira que aos poucos tem que aceitar que ela vai morrer. Ou de certa maneira que ela já está morta. A história de Lisa é diretamente relacionada à Alessa e à questão do culto. É nessa sessão do jogo que entendemos o que são essas criaturas que estão atacando Harry no jogo original. Elas eram pessoas. Mas por causa de toda a situação do culto, elas se transformaram em monstros. E após Lisa entender que é isso que aconteceu e é isso que deveria ter acontecido com ela, nós temos essa cena aqui. Harry? Essa cena é muito boa. A cena da morte da Lisa é uma das melhores coisas que eu já vi em um jogo. Porque ela é tão ambígua, você fica sem saber se ela está sangrando por causa do empurrão que Harry deu. Ou se é por algum outro motivo. Nós sabemos que é por outro motivo, ela está se transformando em uma daquelas criaturas. Mas ainda assim é tão não explicado que é ótimo. E a música traz uma sensação de tristeza, de tragédia pra isso tudo. Lisa é uma pessoa boa, Lisa é uma pessoa normal e isso tá acontecendo com ela. Além disso, essa música é do caralho, tá? Eu quero deixar isso claro mesmo. No fim das contas, a história da Lisa não é tão importante assim pra narrativa principal de Silent Hill 1. Mas é a minha parte favorita de Silent Hill 1. Em Shattered Memories, é... é... Segue a mesma ideia de não é tão importante assim pra história principal. E também tem que acabar com a Lisa morrendo, porque... Lisa é uma personagem que é famosa porque ela morreu. Mas é aí que a parte quebrada do jogo chega em níveis que eu acho um pouco cômicos. Primeira vez que você encontra a Lisa, ela sofreu um acidente de carro. E aí você só anda com ela até em casa. E o carro fica lá. E eles tão super de boas conversando após essa mulher sofrer um acidente de carro. E após levá-la até em casa, Lisa pede pra você dar pra ela um remédio. E você pode escolher dar o certo ou dar o errado. Não importando o que você escolheu, ela morre. Ela pode ter uma overdose por você ter dado o remédio errado. Ou ela pode morrer por causa dos machucados que sofreu durante o acidente. Essa historinha toda da Lisa meio que se conecta no final das contas. Pelo menos se você pensar bastante a respeito do que que tá querendo dizer. Até porque essa cena inteira da Lisa corre quando você tá conversando com o Kaufman sobre culpa e sobre morte. Mas ainda assim, é tão mais fraco do que o original. Eu sei que os dois jogos não deveriam ser comparados, considerando que eles são coisas completamente diferentes. Mas não sei. Parece que a Lisa tava aqui porque a tic-tac. Enfim, sobre o que é esse jogo afinal? Vamos lá, vamos falar de revelações aqui de uma vez só. Após andar pela cidade inteira buscando por Cheryl e conhecendo muitos personagens que estavam no jogo original. Sebel, que aparece e desaparece do jogo em momentos aleatórios, encontra Harry e revela pra ele que ela descobriu que Harry Mason morreu 18 anos atrás em um acidente de carro. Em Silent Hill 1, nós temos o que é considerado o final ruim do jogo. Onde, após finalizar toda a história principal, nós temos uma rápida FMV mostrando Harry morto no seu carro. Implicando que essa história inteira não aconteceu. Sharon Memories pegou a ideia desse final, trazendo realmente o conceito de Harry morreu no acidente de carro que começou o jogo. E expandindo-a, pois talvez você esteja se perguntando agora, isso quer dizer que estamos jogando como fantasma? Por exemplo, estamos jogando com o Harry aceitando o fato de que ele morreu? Não, na verdade. A pessoa que está no consultório com o Dr. Kaufman é Cheryl mais velha. Isso é uma reviravolta até um pouquinho previsível, pois fotos de Cheryl adulta aparecem algumas vezes durante o jogo. Mas, de qualquer forma, é muito legal por causa do que o jogo realmente está dizendo no fim das contas. As memórias despedaçadas que estão no título do jogo são as memórias de Cheryl, pois ela não conseguiu aceitar a morte do pai, e com isso criou uma versão alternativa de como o Harry é. Porém, com a terapia e as ações de Harry em Silent Hill, você pode fazer a, entre aspas, versão real do Harry surgir. Então, dependendo do que você está fazendo no jogo, Harry pode ter sido um alcoólatra, por exemplo. Os Rorschachs, as criaturas que perseguem Harry, são como se fosse um ponto de censura da mente de Cheryl. Por isso, eles mudam para ficarem um pouquinho mais parecidos com como o Harry realmente era. Cheryl não quer aceitar como o seu pai realmente foi. Que foda! Ela tem uma versão idealizada dele, e ela quer manter essa versão idealizada. Então era sobre isso, Harry. Esses monstros que perseguem Harry são, basicamente, criaturas tentando fazer com que Harry volte a ser o que Harry era para ser. Pelo menos na mente de Cheryl. Esse jogo inteiro é sobre Cheryl aceitando que seu pai morreu, e que seu pai não era uma pessoa perfeita. Ele era uma pessoa com muitos problemas. A mãe de Cheryl é Dahlia, por isso ela flerta tanto com o Harry durante o jogo, e por isso os dois tem uma cena de saliência lá para frente. Eles eram casados. Uma cena de saliência. Inclusive, nós temos até uma cena onde vemos Dahlia mais velha. E a relação de Cheryl com a mãe aparentemente piorou após a morte de Harry. Pelo menos é o que o Kaufman implica durante sua conversa com o Cheryl no finalzinho do jogo. Esse jogo inteiro realmente é uma sessão de terapia para Cheryl, e é muito interessante de ver tudo isso se desenrolar no final. E essa é a questão. Esse é um jogo que se vende em grande parte por seu final, porque é uma ótima revrava. Agora, se Cheryl aceita essa terapia e começa a se curar a partir dela, isso é totalmente baseado nas suas escolhas no jogo. Pois essa cutscene final tem diversas variações. Harry sempre vai aparecer no escritório do Dr. Kaufman, e ele vai ter uma conversa com Cheryl. Cheryl pode aceitar que a versão que ela imaginou do pai não era a versão real do pai, e que ela estava apenas idealizando uma outra pessoa para conseguir lidar com a própria culpa. Não importa qual final você pegue, vou falar dos finais de Harry daqui a pouco, Harry não tinha uma boa relação com Dahlia. E como qualquer coisa que se pena, quando seus pais se divorciam ou não tem uma relação muito boa, você se culpa. Nessa conversa, Cheryl pode compreender que a culpa não é dela. Divórcio é apenas uma coisa que acontece, você não tem controle sobre a relação de seus pais. Uma outra opção é ela pode gritar com o Harry tanto que ele congela. Um aspecto desse jogo é o mundo congelado. Quando Silent Hill muda para outros mundos, é sempre alguma mudança meio interessante, por exemplo, ficar mais industrial, ou no caso de dar um por, por exemplo, água. Shattered Memories tudo congela. E por que que tudo congela em momentos chaves da narrativa? E também porque os monstros apenas atacam o Harry quando o mundo está congelado? Pois a mente de Cheryl está tentando impedir a si próprio de aceitar o que está acontecendo. Aceitar como seu pai era, aceitar que a culpa não é sua, aceitar tudo. E em um desses finais, Harry congela. Esse seria o final ruim, de certa forma. A segunda mudança que altera o final é a cutscene que logo se segue. O jogo tem uma estética de VHS antigo, como vocês devem ter percebido. E isso é porque muitos registros que Cheryl tem de seu pai são de VHS. Então combina que é através de um VHS que nós vemos Harry como ele realmente era. A última cutscene é uma coisa que Cheryl ou gravou ou encontrou. E ela pode ser uma cena de Harry se separando de Dahlia e dizendo pra Cheryl que a culpa não é dela. Isso é apenas uma coisa que acontece. O que, óbvio, faz com que a criança ache que a culpa é dela. Pode ser uma cena de Harry muito bêbado chegando em casa. Pode ser uma sextape que ele gravou e nunca pagou dele traindo sua esposa. Ou pode ser uma cena de Dahlia abusando fisicamente de Harry. Isso mudando, é claro, com base em como você, o jogador, interpretou o Harry durante a jogatina. Se seu foco foi realmente encontrar Cheryl a qualquer custo, ligando pra polícia, não perdendo muito tempo com coisinhas extras, tentando o máximo possível chegar no objetivo que é encontrar Cheryl, você pode receber essa fita com o Harry indo embora. Ou se você prestar atenção em muitos posters sensuais nas paredes, olhar os seios de mulheres enquanto você está conversando com elas, você pode ter esse vídeo onde Harry é um otário. E a mistura desses dois finais é o que realmente vai lhe entregar o seu final real do jogo. No meu caso, eu peguei a fita onde o Harry se despede de Cheryl e fala que a culpa não é dela. E eu peguei o final onde Cheryl conversa com o Harry e aceita que a culpa pelo divórcio não foi dela. E que o Harry era uma pessoa diferente de como ela tentava imaginar. E no fim das contas, ela aparentemente faz as fadas com Dahlia, sua mãe. Ou seja, eu aparentemente peguei o melhor final possível. Também é foda essa coisa, né? A expectativa que a gente bota no outro, como a gente vê a outra pessoa e como a gente age a partir disso. E aí, quando essa pessoa não é aquilo que você imaginou que ela seria, o seu mundinho cai. É. Nem tudo nesse final é perfeito. Como por exemplo, Kaufman sempre vai dizer que Cheryl não deveria culpar a mãe por nada. Porém tem um final onde a mãe abusa do pai. Mas fora isso, fora esses pequenos errinhos, não só esse final é maravilhoso, como é executado de uma maneira maravilhosa. O jogo inteiro tá claramente construindo pra isso. Construindo pra uma mensagem sobre aceitar quem seus pais eram. E aceitar que você não está no controle da vida de seus pais. Como eu disse, é uma história leve, se comparado com, por exemplo, Silent Hill 2. Mas é um assunto muito pertinente. Eu já vi muitas pessoas falando que esse jogo realmente ajudou eles a superar a morte de um ente próximo. Ou aceitar um pouco melhor a própria infância, sendo pessoas que cresceram em uma casa quebrada. Jogos tem um potencial narrativo absurdo. E esse jogo entrega tudo o que deveria entregar. Esse final é emocionante. Esse final é impactante. E esse final usa a mídia de jogos pra contar uma história. No caso, o jogo inteiro faz isso. Mas como eu disse, o ponto desse jogo é o final. Silent Hill Shattered Memories é uma ideia muito única e muito interessante. Especialmente pra época em que ele foi lançado. Ele é um jogo que deveria ser falado mais. Eu entendo que ele não é pra todo mundo. Especialmente pelo motivo de que eu disse. Ele é muito lento e gameplay não é um aspecto muito grande. O seu gameplay é explorar o cenário, pois explorando o cenário você vai mudar o final do jogo. Mas mesmo assim, eu adorei reexperienciar esse jogo. E eu acho ele o Silent Hill mais subestimado. Recomendo quem achou interessante essa narrativa aqui, tentar jogar o jogo. Ver as próprias mudançazinhas na história com base em sua própria personalidade. Porque, de novo, a graça é você responder o Dr. Kaufman com total honestidade quanto a si próprio. E talvez, como qualquer forma de arte, pode te ajudar como pessoa. Pegar um assunto tão específico quanto esse e colocar em um jogo onde suas escolhas importam de certa maneira, foi uma ótima ideia. O jogo é basicamente uma terapia pra quem passou por algo parecido com o Cheryl. Eu gostaria muito que esse jogo fosse relançado. E agora que Silent Hill está voltando, quem sabe? Mas é, tudo que nos resta é esperar que os novos Silent Hill sejam tão bons e tão interessantes quanto esse. E que não caiam no esquecimento como esse caiu. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Pô, no fim das contas, era um jogão. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pela PoE, se nós membros seja membro. E quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. E muito obrigado também ao meu... É isso.